A graça e a paz do nosso Senhor, esse Salvador Jesus Cristo, que a alegria do Senhor esteja e permaneça sempre em nossos corações, que o amor do Eterno nos alcance, que a graça salvadora de Cristo chegue aos quatro cantos da terra, que outros e outros e muitos possam se salvar. Essa é a certeza que eu tenho em que as promessas do Senhor vão se cumprir. Hoje, Jesus diz que Ele voltaria para buscar o Seu povo, mas que o Evangelho precisa chegar aos quatro cantos da terra. E eu gostaria de estar meditando com você em um texto que o Senhor colocou no meu coração, que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 28, dos versículos 19 e 20, que dizem Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nos a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Evangelho de Mateus, capítulo 28, os versículos 19 e 20. Esse texto é uma das ordenanças do Senhor. E essas ordenanças, elas nos instruem a ir e fazer discípulos. Pessoas que possam aprender e possam depois compartilhar aquilo que aprenderam. O discipulado é algo muito importante. A grande comissão desse texto, dada por Jesus, aos seus seguidores, era fazer discípulos. Era o maior pensamento de Deus. Além de um mandamento, essa missão também é um grande privilégio para todos os crentes. É uma benção. E principalmente saber que Jesus estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Estará conosco cooperando e nos ajudando a discipular e fazer com que outros também se tornem discípulos. Todo discípulo de Jesus pode participar ativamente na obra de Deus. Não há limite. Tudo isso foi feito. Deus tem colocado nos nossos corações. Basta só obedecer a ordem de Jesus. Portanto, ide. E todos os dias você tem o privilégio de sair da sua zona de conforto e anunciar o evangelho. Sabe, irmãos? Dentro do evangelho, eu aprendi algo interessante. Quando a gente abençoa alguém ou discipula alguém, nós somos discipulados. Quando a gente abençoa alguém, a gente é abençoado. Quando a gente leva cura através da oração, da intercessão, nós somos curados. Tudo o que a gente planta volta para a gente. É por isso que não devemos plantar o mal. Porque se plantarmos o mal, esse mal vai voltar para a gente. Devemos plantar o bem. E devemos fazer realmente o que está escrito. Na palavra de Deus, o Eterno nos orienta ao seguinte. Algo fantástico. Eu amo essa passagem. Está também em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu busco diariamente estar fazendo a vontade de Deus e me preocupo muito se ando fazendo a vontade de Deus. Eu sei que talvez, hoje, você esteja precisando de um milagre, de uma cura. Talvez você esteja precisando de um emprego. Algo está muito difícil na sua vida. Mas Jesus também fala que no mundo nós teríamos aflição. Mas que deveríamos ter bom ânimo. E eu não posso perder o bom ânimo de anunciar a cruz. De anunciar o plano da salvação. De anunciar que só no nome de Jesus há cura, milagre, transformação e principalmente salvação. Para que algumas coisas aconteçam nas nossas vidas, temos que negar o pecado. Negar as coisas do mundo. Nos afastarmos. Nos esvaziar daquilo que não preenche os nossos corações, a nossa vida. Precisamos estar cheios do Espírito Santo. Jesus disse que ia, mas deixaria o Espírito Santo. E Ele tem nos ajudado. É Ele que convence o homem do pecado. É Ele que está te convencendo agora que você precisa fazer discípulos. Que você precisa abençoar alguém. Que você precisa ajudar alguém. Ele sempre vai nos direcionar e nos ensinar, como o bom professor que é, a fazer aquilo que é a ordem do Mestre Jesus. Portanto, ide, fazei discípulos. Deus quer te usar. Deus quer te curar. Deus quer te transformar. Pense que quando você estiver ensinando alguém, você está aprendendo a ser obediente a Deus. Quando você está curando alguém, Deus está te curando também. Quando você ensina o caminho a alguém, você também se mantém firme no caminho. Quando você prega o Evangelho, o Evangelho também é anunciado a você, a sua geração e até, se Deus permitir, a sua terceira geração. Tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então, vamos colher, vamos plantar e colher aquilo que agrada a Deus. A vontade dele. Se Jesus permite que isso seja escrito nos seus Evangelhos, onde os apóstolos escreveram, Mateus, Marcos e tantos outros, o apóstolo Paulo, todos eles falam sobre sair e pregar o Evangelho. Você pode compartilhar esse vídeo com alguém, você pode também gravar um vídeo, pregar, mas Deus vai te usar da forma que Ele quer te usar. De repente, você não precisa gravar um vídeo, você pode compartilhar um vídeo, compartilhar uma ideia, uma opinião, você pode escrever algo, você pode ligar para alguém, você pode até dar um abraço em alguém e esse abraço ser algo muito positivo na vida de alguém. Nós precisamos fazer o bem. E quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Nós bem sabemos que o Evangelho, ele precisa chegar nos quatro cantos da terra, por isso devemos ser obedientes à palavra do Eterno. Pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo também. Deus quer te usar, permita-se ser usado por Deus. Eu penso que fazer parte dessa grande comissão é um privilégio. Deus te separou, Deus já te separou no ventre da sua mãe para você poder ser um canal de bênção na vida de alguém. E pense, toda vez que você orar por alguém, tem alguém orando por você. Toda vez que você pregar o Evangelho, esse Evangelho volta para você te abençoando. Toda vez que você abençoar alguém, você é e será abençoado. Os milagres, eles acontecem quando nós buscamos estar fazendo a vontade de Deus e buscamos viver intensamente aquilo que Deus nos separou. Eu penso que nesse momento que eu estou gravando o vídeo, tem alguém sendo preso porque está pregando o Evangelho em outro lugar, em outro país. Tem alguém perdendo a sua vida agora porque apenas disse para outra pessoa só Jesus Cristo salva, Ele te ama e Ele quer mudar a sua história. Eu entendo que nós não podemos parar nem de enviar missionários para outros países porque o Evangelho chegou aqui através dos missionários. Nós precisamos incentivar missões e ajudar os missionários aí fora. Eu quero orar para que você seja um missionário. Você nem precisa sair da sua casa para ser um missionário. Você pode enviar, ajudar, compartilhar um vídeo, compartilhar a esperança. E Deus pode te usar da forma que for o desejo dEle. De fato, eu gostaria, e aí a vontade de Deus não é a minha, de repente de estar hoje pregando em outro país, em outro lugar, anunciando o Evangelho, mas eu sei também que através do veículo e da comunicação que eu tenho usado, esse Evangelho tem chegado em vários estados e capitais do Brasil. São muitas pessoas que entram no canal e dão um alô ou entram lá na página do Face, do Instagram e falam comigo. Pastor Evander, olhe por mim, peça oração por mim, me ajudem em oração. Estou fraco na fé, estou assim, desanimado. E todos os dias eu penso que nós podemos ajudar alguém a se fortalecer na fé, ajudar alguém a encontrar o caminho. Deus vai te usar da forma que Ele quer. Creia, eu tenho o privilégio de ser um pastor de igreja, pregar o Evangelho. Eu também tenho o privilégio de sair da minha casa, do meu conforto, e também gravar vídeos que possam motivar outras pessoas a fazerem o mesmo. E eu sei também que tem muita gente orando por mim, assim como eu oro por muitos. Eu tenho certeza que Deus tem resposta e Ele tem solução para o teu problema e para o meu problema. Independente de estarmos hoje falando sobre a grande comissão, nós precisamos orar para que o Espírito Santo nos revele, nos ajude, nos cure, nos ensine e faça com que a vontade de Deus seja soberana sobre as nossas vidas. Vamos falar com Deus? Vamos pedir direção do doce Espírito Santo para que possamos, de fato, fazer aquilo que agrada a Deus? dobre o seu joelho, clame a Deus, creia, creia porque o Senhor tem muito para realizar na tua vida. Pai, estamos na tua presença, Senhor. Obrigado pelo privilégio que temos de falar com o Senhor. Paisinho querido, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros. Aumenta a nossa fé em ti, Senhor. Ajude-nos a entender a tua vontade, que possamos, Senhor, sempre anunciar o teu reino, até que o Senhor volte, que possamos pregar o teu evangelho, anunciar a salvação enquanto ainda há tempo. Pai querido, eu te oro por pessoas que têm clamado, Senhor, têm pedido oração pela sua vida financeira, sua saúde, relacionamentos, pessoas que estão em busca, Senhor, de alguma coisa na sua vida, mas que esta coisa possa ser os sonhos do Senhor, do Senhor, nas nossas vidas. Que não sejamos nós mesmos, mas que sejamos cheios do teu Espírito Santo. Por isso, nos usa, nos capacita, nos ajuda a fazer a tua vontade. Nos ajuda, Senhor, nessa grande comissão. E que almas possam se render aos teus pés, que possamos ser instrumentos, ó Pai. A tua palavra diz, como ouvirão se não há quem pregue? E como irão se não há quem vir? Nos ajuda, Senhor, a enviar e nos ajuda a pregar o ano aceitável do Senhor. Pai, te pedimos individualmente perdão pelos nossos pecados. E também, Senhor, se há alguém fazendo a oração e que deseja muito fazer mais pelo Senhor e na tua obra, capacita teu servo, tua serva, Senhor. Ajuda, dá condições. Abençoa também aqueles que ainda não foram alcançados por esse Evangelho, que possam confessar ainda hoje Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Pai, dirija as nossas vidas e nos ajuda a fazer a tua vontade. Nos abençoa, Senhor, eu te peço. Seja com os que estão enfermos, com as pessoas que estão, Senhor, num leito de hospital. Dá cura, Senhor. Abençoa a Sara para que possa sair, Senhor, dessa condição. Restaura a saúde dela, Pai. Abençoa a sua família. Pai, ajuda todos que estão, Senhor, precisando de ajuda, Senhor. Por favor, tem misericórdia, Pai. Abençoa também, Senhor, que eles estão passando por problemas jurídicos. Ajuda, dá vitória, Senhor. Abençoa, Senhor, as ovelhas, os pastores, amigos, as igrejas cooperadoras do teu reino. E nos ajuda a fazer sempre a tua vontade. E nos abençoa, Pai. Eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu oro, Senhor, crendo no poder do nome de Jesus. Amém. Um abraço, querido, querida. E que possamos, cada vez mais, buscar estar fazendo a vontade de Deus. Vivendo intensamente o amor de Deus. E amando, amando, discipular. Porque o discipulado é um mandamento e uma ordenança do Senhor Jesus. Não se preocupe, porque nessa caminhada você não estará sozinho. Deus está contigo. Aonde quer que você for. Até a consumação dos séculos. Deus está contigo.